Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Esse conjunto maravilhoso. Olha só essa boina, gente, ó. Vou estar ensinando vocês a fazer essa peça completa. Esse vestido maravilhoso. Olha só esse vestido. Que lindo que é. Vamos lá fazer essa peça, então? Então, essa peça, esse conjuntinho aqui, essa peça, ela estará disponível lá na nossa Moldes Pet por Assinatura, na nossa assinatura anual, tá bom? Então, você que faz parte da assinatura anual vai estar recebendo nesse mês de setembro essa modelagem completa aqui em todos os tamanhos, tá? Esse conjunto completo em todos os tamanhos. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Então, vem comigo. É rapidinho. Vamos lá, gente? Bora lá, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer o nosso vestido pet parisiense, tá? Esse modelo aqui, esse molde, ele vai estar disponível na nossa assinatura anual lá da nossa Moldes Pet por Assinatura, tá? Nossa Netflix de modelagem pet, tá? Então, esse é o vestido, nosso vestido pet parisiense. É um vestido maravilhoso, é um conjuntinho, na verdade, porque ele tem uma boina, tá? Então, é maravilhoso. Vamos aos materiais. Você vai precisar do cordãozinho, né? De amarração. Aqui eu tô usando tweed, tá? O tecido é tweed, que eu vou usar. E para o forro, eu vou usar o nosso cetim, pra não tá amarrando os pelos dos nossos bebês de quatro patas peludos. É a dica sensacional de hoje, é essa, tá? Sempre no forro você usa cetim. Isso vai dar um toque a mais na peça, vai ficar mais chique. E também é ideal para não amarrar os pelos dos pets que são peludos, tá bom? Então, bora lá. Aqui eu tô usando o nosso fraser, pele alta, tá? Pra gola. Tô usando preto aqui, você pode usar uma cor que combine mais, né? Vamos jogar com as cores, tá? Então, a gola você vai cortar duas vezes, tá? Dobrado. Aqui é a nossa aba do nosso boina. Você vai cortar duas vezes, tá? Dobrado. E você vai entretelar uma das partes, tá? Aqui eu fiz um aclopado, né? Eu coloquei manta acrílica e coloquei o TNT, né? E aclopei pra ficar durinho, tá? Então, aqui a nossa aba duas vezes, tá? E uma vez na manta e uma vez no nosso TNT, tá? E daí você vai aclopar com o ferro, né? Você vai passar, colocar a manta e daí o TNT e deixar esquentando ali, que ele vai ficar durinho assim, tá? Então, duas vezes aqui. A nossa saia aqui, uma vez, tá? Coloquei uma vez, mas você pode fazer com duas vezes, tá? Com forro, né? Fica bonitinho também, tá? Pode fazer com forro de cetim, que vai ficar bem legal, bem bonito, tá? Aqui a nossa frente, duas vezes cada tecido, tá? A nossa alcinha aqui da boina, tá? Aqui, duas vezes, tá? Aqui também é da boina, duas vezes. E o nosso, as costas, duas vezes. E esse é o corpo da boina aqui, duas vezes, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar, tá bom? Então, vamos começar com a nossa boininha, né? Então, bora pegar aqui a nossa peça principal. Aqui, vamos fechar aqui, tá? Essa pence aqui. Aqui, vamos passar uma costura aqui, né? Um pressponto, né? Aí. Assim. Vamos achar um meio aqui. Aqui é o nosso meio. Vamos pegar esse molde aqui. Achar um meio também. Meio com meio aqui, tá? Ok? Tá dando pra visualizar. E a gente vai pregar aqui, tá? Então, vamos começar aqui do meio. E vamos vir pregando. Aqui, você faz essa bobra aqui. E vem... Ok? Mesma coisa agora desse outro lado. Ok? E ele vai ficar assim. Vamos pegar a nossa aba aqui. E vamos pegar a nossa aba aqui. Passar a costura aqui. Juntando as duas aqui. Vira. Vira. Aqui, vamos passar um pressponto. E aqui, vamos passar uma costura. De segurança aqui. E a nossa aba tá pronta. Agora, aqui, vamos achar o meio, postura com costura aqui. Meio aqui, vamos achar o meio da nossa aba. E aqui, nós vamos pegar a nossa aba, tá? E aqui, nós vamos pegar a nossa aba, tá? Ficou assim. Ok? Aqui, já vamos fazer as nossas amarrações. Eu cortei quatro aqui pra ver qual que ia ficar melhor, tá? Mas, ou o cetim ou esse aqui. Eu vou fazer com esse aqui mesmo, tá? Ó, dobrar uma vez pra cá. Fazer cordinhas assim. Uma vez pra dentro e outra vez pra dentro, pra dentro de leite. Ó. Ó. Como eu vou usar a cordinha de amarração aqui, eu vou usar um só, vou botar uma tira só. Se você não for usar a cordinha de amarração, você vai fazer com o mesmo tecido. Você usa as duas, tá? Ó. Eu não vou usar a mesma cordinha pra amarrar aqui, tá? Se eu fosse usar a mesma cordinha, eu ia cortar esse aqui, tá? Eu ia cortar dois centímetros aqui, ia pregar aqui e ia colocar aqui, tá? E o que sobrasse, eu colocava pra amarração. Mas, eu não vou usar a cordinha de amarração, porque eu já tenho ali pronto. Então, eu fiz uma só, corto no meio e prego aqui, tá? Vejo aqui certinho. Logo após a nossa aba, eu já coloco aqui, tá? E aqui também. Ficou assim. Agora, eu vou colocar nossas cordinhas de amarração, tá? Se você tiver um focinho de porco, melhor ainda, tá? Mas, a gente não tem aqui, a gente vai ter que improvisar. Aqui. Depois, vai ficar aqui. Vai vir aqui. E aqui é onde vai passar a orelha do teu bebezinho de quatro patas, tá? Reserva, vamos pegar o nosso forro agora, tá? Aqui, fazer a mesma correntinha de vez. Chegar aqui. Vamos ver aí. Ó, pence, né? E aí, ó, pence, né? E aí, ó. Vamos lá. Pique com o pique aqui. Pique com o pique. Como a gente tá trabalhando com o setinho, eu gosto sempre de selar ele, tá? Ele não tá saindo, se desmanchando, né? Essa é uma dica boa pra você que tem medo de trabalhar com o setinho. Sela ele, que daí não tem risco, tá? Uma vela, um isqueiro, sempre em mãos. Ou até na hora de cortar os moldes ali, a peça. Usa aquele ferro de soldar, né? Tchau. 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 Então, o forro aqui tá pronto. Vamos virar. Tá pronto aqui o nosso forro. E aqui a gente vai pregar o nosso forro aqui. Vamos ver o meio aqui certinho. Aqui o nosso forro. Aqui o nosso forro. Aqui o nosso forro. Vamos ver o nosso forro aqui, tá? Colocamos tudo pra dentro aqui. Costura aqui. Costura aqui. Costura aqui. E costura aqui. E aqui a gente vai passar uma costura por tudo. Você vai deixar aqui. Pra gente virar a nossa peça, tá? Vou começar por aqui. Vou deixar aqui na frente. Pra gente virar a nossa peça. Pra gente virar a nossa peça. Aqui. Aqui. E aí E aí E aí E aí E aí e aí e os alfinetes e por aqui a gente vai virar ele tá o cuidado E aí E aí E aí E aí E aí e ficou assim agora a gente vai pressionar a peça e já fechar aqui ó tá não deixou para virar a peça vamos começar por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar a nossa bolinha. Vamos lá. 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 Vira. Vamos lá. 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 Até aqui Mesma coisa aqui, tá? Agora vamos pregar, passamos costura aqui Nas pregas, ó, como ficou Agora vamos colocar nossos botõezinhos aqui, tá? E o outro 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto